Olá, hoje é dia 27 de janeiro de 2014, eu sou Thiago Martinelli e esse aqui é o Cozinha Profissional TV ao vivo, aqui pelos estúdios da UTV São Paulo, como toda segunda-feira aqui às 13 horas, esse encontro marcado com você que é gestor do setor de alimentação fora do lar, ou outro profissional, que atua independente do nicho, se padaria, se rotisseria, enfim, pizzaria, todos esses nichos que englobam o setor de food service. Antes de começar a apresentar a nossa comunidade de hoje, vou mostrar a edição mais recente da revista Cozinha Profissional, essa aqui que é referente ao nosso prêmio. Bom, é a quarta edição do prêmio, o prêmio já está bem consolidado no mercado, a gente até costuma falar que é bem interessante a forma como a gente vê o selo do prêmio já aparecendo, isso já faz até mais depois da primeira edição, aparecendo até junto às marcas que ganharam em anúncios, enfim, que mostra aí que o setor está reconhecendo, está levando em consideração esse selinho aqui, que você vê na capa, ele também tem, a gente sempre explica, vou até abrir para mostrar para vocês aqui, ele tem três versões esse selo, uma prata, uma ouro e uma bronze, que significa primeiro, segundo e terceiro lugar, não estou achando aqui, mas está em algum lugar. E a gente pega essa votação que a gente faz, igual a gente fez no ano passado aqui, versão 2013, e faz matérias sobre as empresas ou os produtos, dependendo do ano a gente muda o preferido de toda a revista sempre. Nessa edição especial você confere aqui a tabelinha, que tem os vencedores nos três primeiros lugares, os motivos pela escolha, isso é bem interessante, só que a gente, é aqui, uma análise de votação, por quê? Porque esse ano a gente teve uma votação com mais dados, então a gente sabe, por exemplo, onde a marca foi mais votada, em que região a marca foi mais votada, o que resultou, por exemplo, em entender que uma marca foi mais votada no sudeste, mas não foi mais votada no sul, mas mesmo assim ela ganhou, porque ela teve mais votos no geral. Além disso, a gente perguntou questões sobre ticket médio e relacionamento com o setor, que são fatos bem interessantes também, está tudo aqui nas revistas. Agora, mais novidades vão vir com a próxima edição, que é referente ao anuário Cozinha Profissional, nosso primeiro anuário que vai para o setor, para vocês conferirem aí a listagem de fornecedores de diversos produtos e serviços, numa edição especial que vai sair a próxima edição, logo mais está na mão de vocês, e além disso vai constar ali algumas matérias com pesquisas bem aprofundadas sobre o setor de food service. Eu já comentei aqui no programa passado, a gente tem bastante coisa que fala sobre quantas pessoas vão comer fora de casa, qual que é o perfil, quanto que as pessoas gastam, só que a gente resolveu fazer uma pesquisa dentro do setor. Então, quantos colaboradores tem, a gente até perguntou para quem era o colaborador, se vai manter o emprego, se quer trocar de emprego em 2014, que tem a questão do turnover, enfim, em diversos fatores internos, não dá nem para mencionar tudo aqui, que é bastante coisa mesmo, mas tudo isso vocês conferem na próxima edição impressa da revista Cozinha Profissional. Já enrolei bastante aqui, antes de apresentar a nossa convidada, passar para a Juliana. Tudo bem, Juliana? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos aí de casa. Eu vou apresentar aqui as nossas redes sociais, o nosso Twitter é arroba CP Food Service, o Facebook é barra revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal arroba cozinha profissional .com.br, e lembrando também que eu fico logado aqui no chat da UTV com o meu nome mesmo, Juliana Barbosa, você pode falar comigo, mandar seu comentário ou sua sugestão. Perfeito, Juliana. A gente vai acompanhando isso, principalmente aqui no intervalo, a gente vai dar uma olhada no que vocês estão comentando, né? E lembrando também que tem todos os canais da UTV, a UTV tem Facebook, a UTV tem Twitter, daqui a pouco vai aparecer as formas como você participar aí na tela, para você participar aqui do Cozinha Profissional TV. Já está aparecendo ali, tem o chat para você entrar, o Facebook e o Twitter, então por todos esses e-mails você consegue falar com a gente aqui ao vivo para participar do nosso programa. Bom, sem enrolar mais, vamos direto aqui ao nosso convidado de hoje, a Paula Carozela, acho que eu acertei mais ou menos. Carozela, isso, eu tenho problema com R, não sei se você já percebeu. Ela é chefe proprietária do restaurante Arturito, que é um restaurante de comida variada, né? A gente vai falar um pouco mais interessante, mas antes eu queria que a chefe falasse um pouco sobre a sua carreira, as suas experiências profissionais, quando que você começou nesse setor de alimentação? Eu nasci em Buenos Aires, sou argentina, comecei a cozinhar com 18 anos, eu tenho 41, então cozinho faz 23 anos. Comecei a fazer um estágio num restaurante suíço, na época ninguém recebia mulheres, não era normal ter mulheres masculinas, em 1989, 1990, uma coisa assim. Então eu tive que pagar para fazer um estágio num restaurante que me aceitou e depois de um ano de estágio eu consegui passar para outro e assim, depois de dois anos de trabalho eu fui para Paris e fiz estágio em três restaurantes em Paris e depois voltei e já era uma época onde começava a se ter um pouquinho mais de restaurante, saí e consegui melhores colocações, até que em 1996 comecei a trabalhar com Francis Malman, um cozinheiro bastante conhecido em Buenos Aires e com ele trabalhei uns sete anos envolvendo também viagens e trabalhos fora, como Londres e São Francisco e foi com ele que eu cheguei para São Paulo para abrir o Figueirá Rubaiá. Eu fui a chefe da equipe que montou o restaurante Figueirá Rubaiá e na apertura éramos 60 cozinheiros, mais ou menos, para abrir o restaurante. Fiquei um ano trabalhando, que era o ano do nosso contrato e em 2001, quando terminou o contrato da Rubaiá, eu não quis voltar para Buenos Aires por uma série de questões, era um caos econômico, tipo o que vai acontecer agora, daqui a pouco, porque de novo está tudo muito ruim, e por questões pessoais também eu fui ficando e aí em 2003 eu abri o Júlia Cocina, que foi o meu primeiro restaurante em São Paulo, que foi em Itaim, com ele ganhei um prêmio de, você estava me perguntando agora, com ele ganhamos o prêmio de, eu ganhei o prêmio de Chefe Revelação e eu acho que saí no segundo, de melhor variável, uma coisa assim, e em 2007 eu tive alguns problemas com quem era meu sócio nesse momento e não me senti confiante de ficar na sociedade, então saí, e em 2008 abri o Arturito, que era um restaurante que nesse momento tinha aportes de sócios estrangeiros, mas agora, após cinco anos, em janeiro, fevereiro de 2013 eu comprei deles e hoje o restaurante é 100% meu. Ótimo, é engraçado o que você mencionou, eu vou até voltar, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Arturito, sobre essa questão da mulher, né, você está falando de, você comentou em 1989, 1990, bom, para mim não faz tanto tempo, é, faz bastante tempo, mas para mim é uma coisa um pouco que não faz tanto tempo assim, eu não tinha essa noção que ainda naquela época tinha isso, né, é, por que você tinha esse preconceito, você tem uma opinião sobre isso? Não, eu acho que não era preconceito, acho que 23 anos atrás a cozinha não era, de forma alguma, o pseudo glamuroso que é hoje, né, você não assistia Jamie Oliver, nem Nigella, nem programas, os programas de TV que tinha na Argentina, pelo menos, era de Dona Petrona, que era uma espécie de palmeirinha, palmeirinha, uma coisa assim, então era para a dona de casa, a mulher que cozinhava era dona de casa, e o trabalho era para os homens, e geralmente homens do interior, é, com pouca formação, assim, trabalho braçal mesmo, um trabalho de, um ofício, é, mal pago, com uma carga horária absurda, sem nenhum tipo de condição, para nada, é, e, então, quando eu fui procurar emprego, as pessoas olhavam para mim e falaram, não consigo, eu não posso pegar uma moça de 18 anos, classe média, que acabou de terminar a escola, mocinha, não vou te enfiar na cozinha com esses caras, vai dar tudo errado, então, o único restaurante que me aceitou era um restaurante de um, um restaurante que fazia, de comida suíça, fazia fondue raclete, e o chefe de cozinha era bastante obsessivo, e ele só trabalhava com mulheres, é, então, por isso que, que esse foi o meu primeiro emprego. Depois, quando foi avançando o tempo e tudo mais, e foi, foi, a Argentina foi melhorando a economia, pensa que isso em 92, era a época de Menem, tá, começando um a um, então as pessoas estavam tendo mais grana, e aí se abriu o país para o mundo, então a cabeça se abriu também, começavam a chegar revistas de fora, aí chegava, sei lá, a Food Illustrated da Austrália, ou a Food and Wine, então você podia ler e mais pessoas tinham acesso a, opa, lá fora, trabalhar em restaurantes pode ser uma coisa para pessoas não necessariamente de classe muito baixa e sem, e sem educação, vamos falar, formal. Então, à medida que foi acontecendo isso, outros restaurantes foram abrindo as portas para ter uma equipe formada por pessoas diferentes, mas até esse momento era restringido a determinada classe social que aceitasse trabalhar nessas condições, né, nessa época não tinha leis trabalhistas. Você tem ideia hoje como é que tá lá, já tá mais lá, mas o mercado lá tá tão profissional quanto aqui no Brasil, ou você não tem mais ido pra lá? Não, acredito que assim, em condições de trabalho e tudo mais, me parece que tá, que tá bem mais regular. Engraçado porque eu tava lendo um texto, texto agora de manhã do New York Times que fez uma pesquisa e sobre as mulheres na gastronomia e tudo mais, que é bastante interessante, muito longa, mas vale a pena ler. E de 1992 para 2012, a porcentagem de mulheres que ocupam as cozinhas dos restaurantes, somente as cozinhas, não falando de front of the house, somente as cozinhas, passou de um 18% a quase um 40 e poucos por cento. E no geral tem a ver porque muitos restaurantes deixaram de ser pequenos restaurantes de proprietário e passaram a formar parte de grandes grupos, né, você tem Union Square, você tem os restaurantes do David Chang, você tem os restaurantes do Mario Batali, que hoje são, sei lá, 75 restaurantes. Então precisam ter uma visão, uma organização de recursos humanos muito séria. Então começam a ter plano de saúde, trabalho registrado, você pode se afastar por maternidade, até se afastar por paternidade e uma série de coisas que há pouco tempo atrás nos Estados Unidos o trabalho de cozinheiro era bastante fora do eixo, né, tipo fora da linha. Em geral eu contratava ilegais, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, em muitos dos meus empregos a maioria eram latinos, né, que aceitavam fazer esses trabalhos, porque geralmente é muito mal pago, né. Mas ainda bem que teve essa, a gente estava falando dessa questão da mulher, você vê no Brasil, por exemplo, né, quando a gente tem chefes de cozinhas mulheres que são notáveis no setor, até tem chefe que conquista prêmio internacional, então eu acredito que é muito importante, foi muito importante quebrar essa barreira, né, se estivesse aqui no Brasil, também não sei como era antigamente, mas a gente vai falar agora um pouco, Paula, do Arturito. Você abriu restaurante, né, você estava desde a inauguração ali, hoje você tem esse comando, por que escolhendo o Arturito de trabalhar com um cardápio variado? É muita coisa na cabeça do chefe que quer botar para fora ali? Não, acho que quando se tem um restaurante onde tem um chefe, o cardápio é um reflexo daquilo que o chefe gosta de cozinhar, então como eu não sou uma cozinheira que só faço francês, ou só faço italiano da Toscana, ou eu só faço tailandês, mas a minha formação e as minhas influências e o meu, a minha linha criativa na hora de montar um cardápio tem muitas influências diferentes. Então aqui em outros lugares do mundo se chamaria cozinha de autor, aqui chama para mim de um jeito super errado, variado, que não é variado, né, necessariamente que vai pegar um patai tailandês e um polo a la cacciatora e mistura, é que interpreta, ou seja, pega um monte de influências e através dos olhos de alguém isso sai com um filtro, então isso já é uma cozinha de autor ou, sei lá, de algumas formas. Então como eu tenho essa linha de cozinha, o Arturito entrou nesse lugar. Agora a gente vai falar, a gente até esqueceu desse termo, a gente teve um chefe aqui, né, que a gente mencionou bastante essa questão da cozinha autoral, agora ficou até mais clara, aqui para a gente desenrolar no programa, acredito que é mais interessante chamar assim, é mais verídico, né, chamar o estabelecimento... Porque variado seria se eu reproduzisse fielmente, sabe, quando você entra, sei lá, num buffet, num hotel em Dallas, que você tem a ilha do japonês, a ilha do italiano, a ilha do francês, isso para mim é uma coisa variada. Agora, se eu vou pegar e eu vou fazer uma coisa, não que seja uma grande criação, mas são as minhas influências, isso não necessariamente entra dentro de algo, não encaixa em uma definição certa, isso aqui é considerado de variado. Eu queria que você falasse, eu vi que no restaurante tem alguns produtos que vocês mesmos produzem, né, eu queria que você falasse como é que é esse trabalho, quais produtos são esses, porque que é interessante o restaurante ter esse tipo de serviço. Bom, tem diferentes tipos de isso aqui, né, ocorrer na gestão, certo, então tem diferentes tipos de motivos pelos quais você abre um restaurante, que no fundo, no fundo, é um negócio, certo? Quando eu comecei a cozinhar, comecei a cozinhar porque era o que eu gostava de fazer, não queria fazer outra coisa, a minha ligação com a cozinha vem da vida inteira e eu queria ser cozinheira, não fazia a mínima ideia aonde isso ia dar, até que deu em que eu abri um restaurante, então quando eu abri o restaurante, e até hoje ainda, eu faço isso porque eu gosto, meu foco não tá em como ganhar mais dinheiro, tá em como fazer o que eu amo da melhor forma possível. Então, como eu gosto de cozinhar e eu sou uma apaixonada pela cozinha, não tem limitações até aonde eu possa ir, então se eu sei fazer pão, o pão sou eu que faço, se eu aprendo, se eu quero fazer coalhada e eu tenho como fazer, eu vou fazer coalhada. Tem sorvetes para comprar, mas também eu posso fazer os meus, então eu faço os meus sorvetes. Tem linguiças para comprar, mas eu posso fazer as minhas. Tem doce de leite, mas eu faço o meu. Então, tudo aquilo aonde eu, aonde o meu desejo e a minha pesquisa e as minhas possibilidades, que são limitadas, me dá para fazer, aí eu vou e eu faço. E não necessariamente tem a ver com custos, tem mais a ver com paixão, qualidade, vontade de alimentar com qualidade os meus clientes. Olha, vem isso aqui, fui eu que fiz e é gostoso. Mas, Paula, essa questão de fazer as coisas no próprio estabelecimento é ótimo, é muito interessante, certeza que muitos clientes vão exatamente por causa disso também, né? Sim. Mas e a gestão disso, porque existe também aquela postura do gestor que é mais fácil eu comprar pronto? Se eu fosse apenas gestora, trabalharia muito menos tempo e ganharia muito mais dinheiro, mas não consigo, porque vai contra os meus princípios. Então, eu tento conciliar as coisas. Eu trabalho muitas horas, muitas, porque controlar isso é difícil. Não é a mesma coisa você comprar uma coalhada do que você fabricar uma coalhada e ver a data de validade, controlar a temperatura e ter uma nutricionista e colocar o banho-maria gelado. Mas é muito bom fazer também. Então, agora, não que isso não seja rentável também. Eu tenho um custo de matéria-prima super bom, mas preciso estar dentro da cozinha. Não sei como seria se eu chegasse e falasse, ô João, faz aqui essa linguiça e eu vou embora. Eu acho que nesse ramo que a gente está, a presença de alguém, o olho do dono, em todos os setores, e quanto mais artesanal e menos, não sei como se fala, mas menos padrão, sei lá, não estou falando mal, mas uma coisa é uma casa que vende café e pão de queijo, que tem seis itens, que, óbvio, que é difícil de administrar e tudo mais, mas tem seis itens. Há um restaurante que tem, não sei, 400 itens, desde um tempero de limão siciliano, uma massa específica para uma bolacha, um crocante específico para uma sobremesa, cada uma dessas coisas tem um preparo por trás. Então, o cuidado e a tua presença em todos os passos dessas elaborações é extremamente importante para que dê certo. É, porque, na verdade, você tem um trabalho lá que, num restaurante mais comum que a gente fala, você recebe a mercadoria, já pega a mercadoria e já transforma para o final. Você tem um trabalho antes disso também, que isso deve requerer uma gestão bem presente mesmo. É um pouquinho mais, é um passo a mais. E como é que foi, Paulo, o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu estudo para entrar nessa parte de gestão? Porque a gente sempre tem esse embate do chefe, ele adora cozinhar, ele sabe cozinhar bem, ele gosta de criar, ele quer criar, mas ele tem uma hora que parar para ver, não, não, não. Tem que parar para ver RH. Como é que foi? Você aprendeu isso quando você trabalhava em outros restaurantes? Não, aprendi na raça. A minha mãe era uma advogada muito, muito séria e muito bem sucedida. Então, eu tenho, por um lado, essa coisa das minhas avós, da cozinha e esticar a massa para fazer o macarrão e colher a cenoura da horta, mas, ao mesmo tempo, eu fui, eu sou filha, fui, porque ela já faleceu, filha de uma workaholic total, de uma mulher super empreendedora que está lá o dia inteiro na rua fazendo coisas e que se fez sozinha, porque eu sou de uma família de pouquíssimos recursos, somos netos de imigrantes italianos, a minha filha, a minha mãe nasceu em condições financeiras bem baixas, então, ela se fez. Então, eu tenho isso, meio que mamei isso. Não que isso tenha me ensinado gestão de gastronomia, mas, pelo menos, não é que eu só tinha o lado poético, eu tenho também o lado de que precisa acertar as coisas. Sofri horrores, já tive meses espantosos, mas, graças a Deus, quando o restaurante está cheio, administrar é muito mais fácil, né? O problema é administrar um restaurante sem clientes. Então, graças a Deus, eu sempre tive clientes. Então, tudo que eu aprendi, ajudou, mas aprendi na raça mesmo. Certo. A gente já está chegando aqui no meio do nosso programa, vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta para falar mais aqui sobre a carreira da Paula e sobre a gente vai entrar um pouco mais no perfil também do Arturito no próximo bloco. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele, vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebon, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebon.com.br Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, drible todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo para ganhar. A partida vai começar. Vamos para cima. A partida vai começar. A partida vai começar. De volta aqui com o Cozinha Profissional TV. Hoje, com a participação da chefe Paola Carosella, do restaurante, chefe proprietária do restaurante Arturito. A gente estava falando aqui sobre algumas questões de culinárias, o perfil de administração, todo esse trabalho. que ela estava até comentando aqui no intervalo com a Paola, é muito trabalho mesmo. Ela estava comentando um dia comum dela aqui, quer dizer, você praticamente não dorme, mal vê a família, enfim. Mas isso é uma questão que faz parte de quem trabalha no setor de alimentação familiar. Paola, do que a gente já conversou aqui, o que eu estou notando é o seguinte. A gente tem muito chefe de cozinha que tem todo esse ideal de ter o que você tem hoje, né? De ter um próprio restaurante, de fazer uma cozinha autoral, enfim, de ter esse sucesso no setor com os próprios pés ali. Qual que é a dica que geralmente você dá para quem chega para você? Eu sei que tem que ter muito trabalho, mas além disso, qual que é a dica que você dá para esses jovens iniciantes que estão querendo e às vezes até querem atropelar algumas etapas importantes desse processo? A primeira é não atropelar as etapas, porque aprender e trabalhar em todas as praças de um restaurante, trabalhar mesmo, assim, não fazer um mês de estágio. Ficar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos trabalhando, porque, honestamente, é assim, é como se eu te falasse, eu quero ser cirurgião de cérebro, sabe? E eu vou amanhã abrir uma cabeça, não é assim, você precisa sair para a faculdade, então. Ser dono de um restaurante pode parecer uma coisa, assim, fácil de fazer, mas você vê também todos os grandes desastres que teve, né? Abrem restaurantes e fecham restaurantes, abrem restaurantes e fecham restaurantes. Então, precisa aprender muito, me parece que tem que ter alguma história para contar honestamente, acho que as propostas que copiam outras propostas são muito antegeantes, tem que ter alguma coisa de dentro, realmente, algo, algo, que seja um sanduíche de pressunto e queijo, mas que tem um porquê, e estar disposto honestamente a fazer aquilo todos os dias pelo resto da vida dele, assim, eu não... Outro dia alguém olhou para mim e falou, nossa, eu tenho dor de você, não acredito, faz 23 anos que você faz isso, e ainda você está descascando batata, lavando a louça e berrando no meio da cozinha, e eu olhei e falei, mas eu tenho super orgulho do que eu faço, e eu não tenho problema descascar batata, enfiar a mão no ralo e tirar a sujeira, e depois fazer um prato delicioso e depois, depois de lavar a mão, né? Depois do ralo... É parte do nosso trabalho, é esse, não é somente o glamour que se vê, isso que é um perigo, né? Me parece que tem muitas pessoas que olham o Jamie Oliver, o Alex Atala e falam, ah, eu quero fazer isso, é fácil, é cozinhar, não é fácil, é muito, muito difícil ter alguma coisa tão autêntica como essas duas pessoas que eu dei como exemplo, e é todo dia, muito trabalho, muitas horas, a mesma coisa pelo resto da vida. E Paula, você mencionou aqui uma história, você está falando de histórias diferentes, você mencionou uma história aqui no intervalo que a gente vai abordar, que é sobre a sociedade que tinha no Arturito, né? Inclusive, você falou sobre alguma coisa relacionada ali ao serviço, né? Ao custo que isso tem para o consumidor final. O que aconteceu exatamente? Porque hoje você tinha sócios, hoje você não tem mais. O que aconteceu nesse processo todo? Qual foi a sua percepção de mercado quando você fez isso? Acontece que geralmente quando você cozinha mais ou menos bem, ou a imprensa fala que você cozinha bem, pelo menos alguns anos atrás, ainda em São Paulo, não se tinha essa ideia que se tem hoje, de que você pode comer super bem, mas o ambiente pode ser muito mais sossegado, e não precisa ter uma maître, sommelier, e uma série de coisas. Hoje você tem inúmeras opções de restaurantes, de diferentes tipos de lojas, onde você pode comer coisas muito boas, mas em uma estrutura muito mais simples. Há um tempo atrás, quando eu abri o Arturito, isso ainda não estava na cabeça, nem dos clientes, nem da minha, nem da imprensa. Então, você tinha uma comida muito boa, e a demanda do público e da imprensa era de uma melhoria na estrutura do serviço e tudo mais. Então, o Arturito foi como crescendo em qualidade e em luxos, e coisas tipo, sei lá, mais seguranças, mais manobristas, mais metres, mais garçons, mais sommelier, uma carta de vinhos maior, uma série de coisas. Era impossível guardar napo de papel, tem que ser guardar napo de linho, e toalha de linho, né? E em 2012, mês, final de 2012, eu comecei a ter uma percepção. Bom, eu fui mais, e aí as coisas mudaram para mim também, o olhar das coisas mudaram para mim, e eu voltei, depois dos meus 20 dias de licença de maternidade, voltei para o restaurante, olhei para isso e falei, isso aqui já não tem mais nada a ver comigo, não me representa, toda essa pompa e toda essa coisa, eu não gosto, não quero. E primeiro que eu acho que os restaurantes têm que ser uma... Os nossos empreendimentos, de qualquer pessoa, têm que ser honestos com aquilo que você gosta. É muito difícil que eu venda alguma coisa que eu não goste. Tudo que está aí é porque eu quero oferecer. O restaurante deixou de me representar e eu também tinha a percepção de que as coisas estavam mudando, precisavam mudar, porque tudo era muito caro. Como você falou também, quem pode sair, jantar e gastar 350 reais? É muita grana. Então, eu comecei com eles e falei que eu achava que as coisas precisavam mudar e para precisar mudar, precisava fazer uma pequena reforma, e aí teve um sim, não, sim, não, sim, não. Eles falaram que não, eu falei, então, bom, aí a gente fez um acordo e eu consegui comprar a participação deles com um empréstimo de banco, empréstimo gerado pelo fluxo dos cartões de crédito, que eu vou pagar por muitos anos, e consegui fazer aquelas mudanças. E essas mudanças são basicamente de estrutura, tenho menos funcionários, tenho serviço, não é perfeito, às vezes você precisa ficar com o braço, assim, acontece, mas também tenho pratos de 23 reais, como uma linguiça casera artesanal, feita por nós, com providuras de uma fazenda orgânica em Minas Gerais, ou seja, coloquei o foco no que realmente importa, que é o ingrediente, funcionários bem pagos, felizes, bem treinados, mas não tenho mais jogo americano, no almoço eu uso o guardanapo de papel, eu tenho um almoço executivo a 44 reais, que inclui tudo, e nas sextas-feiras eu cozinho o almoço executivo, pessoalmente, todas as sextas faço um cardápio diferente, que tem desde polvo, lagostins, miolo de contrafilé, eu capricho um pouco nas sextas-feiras, mas eu tirei custos de coisas que eu considerava mais superficiais, e foquei naquilo, e deu super certo. Paula, você reformulou o cardápio também, até deixando ele mais acessível ao público, eu acho isso um ponto muito importante, porque devem ter vários estabelecimentos passando mais ou menos pela mesma coisa que o Arturito está passando, e assim, queria que você falasse algumas dicas, como é que foi especificamente essa reformulação, deixar os preços, sabe, mais em conta, mais acessível para o público? Então, a vantagem que eu tive, foi que eu consegui tirar gorduras de outros lugares, e não da matéria-prima, eu tinha gordura em folha de pagamento, porque tinha mais funcionários para ter um serviço mais pomposo, eu tinha, como eu te falei, jogo americano de linho, guardanapo de linho, velas em todas as mesas, segurança, mais de um segurança na porta, uma série de hostes, sei lá, quando, eu cortei essas coisas, e eu não precisei cortar no prato produto, então, o que sim fiz, foi, por exemplo, esse prato que eu, que tenho pratos de 30 reais, ou de 20 reais, são opções mais, onde não tem ingredientes caros, tem um capelino e Alfredo, eu faço a massa, com farinha italiana, e gemas de ovos orgânicos, a gente amassa e seca, mas é uma massa na manteiga, com parmigiano e sálvia, pode custar 21 reais, eu tenho para isso, eu posso, a linguiça caseira, servida com ovos orgânicos, estalados, pão caseiro torrado, e uma salada chilena, de tomate, cebola, não sei o que, custa 30 reais, ela pode custar isso, não estou servindo, lagosta, por 30 reais, os pratos mais caros, são mais caros, eu compro carnes, muito caras, porque eu sou muito exigente, com a qualidade, e esses pratos, são caros, custam 69 reais, são mais caros, mas eu abri, mais opções, mais baratas, então eu posso, receber pessoas, que querem comer bem, mas que entendem, que podem comer, por 30, ou 40, ou 50 reais, talvez não vão comer, lagosta, vão comer outras coisas, tão boas quanto, porque tem um pouco, de preconceito, uma vez eu participei, do São Paulo, restaurante WIC, e foi hiper mal interpretado, que eu falei, por uma jornalista, no jornal da Folha, de São Paulo, dá para fazer comida, muito boa, não precisa ser camarão, eu prefiro comer, um ovo orgânico, perfeito, na chapa, com azeite de oliva, do que um camarão barato, veio da Turquia, congelado, em 1980, sabe, essa coisa meio, que está barato, porque está vencendo, mas, e eu acho que mudou muito, a cabeça das pessoas, sabe, alguns anos atrás, se não era camarão, não era comida, mas agora, se abraçam outras coisas, e isso me parece genial, se a mudança, não é só de um lugar, vem de um monte de lugares, tem a ver com uma percepção, do momento. A gente tem escutado, bastante, falar disso, né, todos os chefes, quando a entrevista, para a gente, a gente está, ouvindo falar muito, desse movimento, nem quem está falando, que vai deixar de existir, ali, alta gastronomia, aquela com valor mais alto, com serviço diferenciado, mas, é um movimento, que a gente tem até que parabenizar, quem está, os chefes, que estão fazendo, como a Paola, você está democratizando, ali, uma comida boa, uma pessoa que tem a vontade de experimentar aquilo, de comer aquilo, até, de repente, fazer daqui um hábito, tem essa oportunidade, por meio desse preço menor, né, inclusive, a gente vai ter isso, tem a questão da comida na rua, mas isso aí também já é outra história, né, que está levando alta gastronomia para a rua, que talvez seja um movimento que tenha incentivado um pouco esse tipo de atitude por parte do estabelecimento, né. Bom, voltando lá, para o trabalho do Arthur Ito, você falou sobre toda essa produção própria que você tem, todo o trabalho que você tem, que é bastante, né, você contou a sua rotina aqui para a gente no intervalo, e no meio disso tudo, você ainda faz troca de cardápio, que é uma coisa que dá bastante trabalho, como é que você, por que que você faz essa troca? É pela disponibilidade de produtos que você tem, ou porque o cliente quer algo diferente toda vez, por que que você faz e como que você faz para que não atrapalhe o andamento do restaurante? Tem alguns pratos que eu não troco, que são clássicos, que eu amo e que eu acho que são ícones do restaurante, mas um 30, 40% do cardápio, ele se movimenta muito. Tem a ver com o que está na época. Até dezembro, eu tinha péssegos brancos e agora não tem mais, então tem que mudar o cardápio. Não dá para fazer uma salada de péssego branco quando não tem mais péssego branco. Então, a gente muda, procura o que tem de fresco, o que tem de melhor, vê o que tem de fruta, se inspira um pouco no que tem. meu sonho, meu ideal, seria ter uma horta do lado e ver, olha, está pronto isso, então vamos cozinhar com isso e eu mudaria o cardápio todos os dias. Eu fazia isso no Júlia, eu enlouqueci, mas eu fazia isso no Júlia. Para mim, não é difícil, eu não faço uma cozinha hiper criativa, eu faço pratos gostosos e clássicos e eu tento fazer as coisas bem feitas, então, não é que eu estou, não é tão difícil para mim, essa troca. Tem a ver com o que tem no mercado e tem a ver com as minhas vantagens, tem a ver com o clima, às vezes no inverno você precisa de uma série de coisas e no verão de outras. E o menu do almoço muda com muitíssima frequência, porque eu tenho muito público que vem bastantes vezes, então... Ótimo, então, Juliana? Eu queria que você falasse, assim, de alguns benefícios de um cardápio bem elaborado, o que ele pode trazer para o restaurante? Assim, a partir desse feito com delicadeza, colocando todas as suas inspirações ali, quais os benefícios que ele pode trazer? Até vou fazer aqui um parênteses na pergunta da Juliana, a gente entrou no site do Arturito, tem algumas inscrições dos produtos que vocês fazem que é muito interessante, realmente chama bastante, a gente estava falando, né, sobre os leites das marcas. dá um aspecto de sentimento, assim, sabe, que tem um algo a mais, assim, a gente estava... Fica até a dica para quem quiser entrar no site lá, dá uma olhada na descrição, por exemplo, acho que se não me engano, do doce de leite, o leite, falar das vacas felizes é bem interessante, é bem respeitoso, né? Mas isso tem a ver com ênfase nosso nos produtos, assim, eu falo que é feito com leite de vacas felizes porque eu conheço de onde vem o meu leite. É de vacas jersey que são criadas soltas, que são super mimadas, eu já fui mimar essas vacas, sabe, não é... Por isso que eu falei dessa coisa da gestão, é diferente quando o ênfase está no produto a que quando o ênfase está no custo de matéria-prima. Não estou falando que nada esteja melhor do que alguma coisa, mas o meu ênfase está no produto. Depois eu tenho que ver com muito trabalho como isso dá para que a gestão seja possível, né? se não é só um sonho e não um negócio, tem que ser um negócio. Por que um cardápio é importante? Porque as pessoas vão por isso, né? Então, se você tem um cardápio que está bem pensado, que abraça um pouco os desejos de muitas pessoas, tem pessoas que querem comer saudável, tem outras que estão afim da linguiça com ovo frito e pontorrado, tem outras que querem um peixinho com verduras de verão na chapa ou tostados no forno de lenha. Tem que ter pratos de sete reais e tem que ter pratos mais caros e tem que ter um ambiente que abrace tudo isso e um cardápio bem pensado, eu acho que é grande parte do caminho andado, né? E bem pensado não é somente o que o cliente lê, mas como se executa e como isso reflete no custo de matéria-prima, né? Ou seja, tem que vir, né? E que infraestrutura você tem na cozinha? Porque se você não tem grelha, você não vai fazer um grelhado. Então, tem que... Muitas vezes eu vejo pessoas que fazem enormes cardápios com uma cozinha desse tamanho. Então, vai ter alguma coisa ali que em alguma hora vai travar e a tua comida não vai sair bem. Então, tudo tem que estar pensado. O cardápio tem que estar pensado. Quanto você quer cobrar do cliente? Quem é o teu cliente? Qual é a estrutura da tua cozinha? O que você sabe fazer? Onde você está situado? Isso eu acho um tesão da gastronomia, pensar nessas coisas assim. É uma super dica para quem está pensando em reformular o cardápio aí, né? Vale essas dicas. pensar direitinho em todas essas infraestruturas. É, o cliente espera às vezes isso, né? Laura, a gente está infelizmente chegando ao final do nosso programa. Eu acredito que tanto eu quanto a Juliana que a gente já está com um monte de perguntas que a gente conseguiu fazer. Mas, enfim, infelizmente já estamos chegando aqui ao final. Só que antes de fechar o programa, eu queria que você abriu espaço para você dar as suas informações, convidar o pessoal para conhecer o trabalho. Fica à vontade, o espaço é seu. Para criar o Arthurito? Isso. Ah, pode entrar no site. Acho que tem bastante coisa lá. Tem até um livrinho que eu escrevi que chama Cozinha de Alma para Mulher Sensível. E tem receitas. Pode fazer o download do livro e tem... Conta um pouco a história do restaurante, a minha, os produtos. Tem o cardápio. É www.arturito.com.br. Perfeito, Paula. E para quem... Isso para quem vai até para quem é gestor, para quem trabalha no setor, conhecer um trabalho desse tipo de perto é muito importante para não falar que às vezes não dá para fazer porque existem muitas provas de que esse tipo de trabalho pode ser feito no mercado, pode ser num preço... oferecido num preço acessível, enfim. É possível. Então, fica aí o convite aí da Paula para vocês. Juliana? Tiago, obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada a vocês. É, mas metade aqui não vai precisar de mais 30 minutos aí para pelo menos completar o que a gente pensou na pauta. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Só lembrando nas nossas redes sociais é o nosso Twitter é arroba cpfoodservice o Facebook é barra revista cozinha profissional e o nosso e-mail redacal arroba cozinha profissional ponto com ponto br. Você pode mandar seu e-mail, sua sugestão que a gente vai responder sobre o programa ou sobre alguma dúvida que ficou, a gente pode encaminhar para a Paola direto só mandar para a gente e entrar em contato por meio desses canais. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Agradecer também a Paola. Lembrando que o Cozinha Profissional TV esse programa foi ao vivo mas você consegue conferir depois no nosso site cozinhaprofissional.com.br tem uma listagem ali embaixo você desce na página tem uma listagem que aparece todos os programas antigos logo mais esse vai estar lá. Também se você pegou o programa no meio quer conferir o começo e se ficou dúvida aqui você quer conhecer mais o trabalho da Paola manda um e-mail para redacal.com.br que a gente envia para ela e também pode esperar que a Paola não vai ser a última vez que vai dar entrevista para a gente e a Paola também vai aparecer a gente vai colocar nas páginas da Cozinha Profissional ali sempre esses profissionais importantes do setor são importantes para estarem na revista. lembrando também mostrar aqui pela última vez aqui no programa a edição que está circulando na Cozinha Profissional frente ao prêmio Marcas de Destaque eu já falei aqui no começo e também falar sobre os nossos projetos futuros a gente tem o anuário da Cozinha Profissional primeiro anuário que vai sair além daquela como de costume sair nos anuários na listagem de fornecedores a gente vai ter matéria sobre uma pesquisa de mercado bem interessante que a gente realizou dentro dos estabelecimentos com gestores e com colaboradores desses estabelecimentos qualquer detalhe também é só falar com a gente e aqui não vou estender muito mas só falar para quem foi na FESPAL ano passado e viu o restaurante Cozinha Profissional esse ano a gente vai ter de novo um projeto semelhante na verdade até maior com mais possibilidades para vocês aprenderem também sobre isso vocês podem conferir detalhes no cozinharprofissional.com.br ali na seção de vídeos junto com os programas agradeço a audiência de vocês até a próxima segunda-feira Tchau 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 Tchau